Vamos agora à região do Vale? Vamos lá com a informação ao vivo na participação da reportagem sobre o caso que nós noticiávamos aqui já quando aconteceu a morte daquele adolescente na Ibirama, né, Cláudia Pletti? Mas agora a novidade é essa imagem que mostra a princípio ele rendido, porque nós temos até o momento que a câmera flagrou ele com os braços abertos. E aí a Cláudia traz mais informações de como fica agora essa situação. Cláudia Pletti, um ótimo início de noite, a informação ao vivo no Cidade é contigo, Cláudia. Pois é, Noto, boa noite pra você e a todos que nos acompanham. A gente relembra um pouquinho desse caso que aconteceu no dia 7 de março na região do Alto Vale do Itajaí, no município de Ibirama. Era final da tarde e noite do dia 7 de março, então, quando esse adolescente de 15 anos teria agredido a mãe dele na residência no centro de Ibirama e aí, então, pegado uma faca. Depois que ela fugiu de casa, ele teria pego uma faca justamente pra ameaçar colegas que estudavam com ele no Instituto Federal Catarinense, ali no mesmo município de Ibirama. Após as ameaças, ele teria se dirigido até a frente do Instituto. De acordo com informações dos colegas, ele teria a intenção de entrar ali no colégio, mas os policiais militares chegaram no local, e a gente vê imagens a partir de agora, até mesmo dos policiais dentro da viatura, chegaram no local e conseguiram encontrá-lo antes de que fosse feita qualquer ação por parte desse adolescente de 15 anos. As imagens que a gente vê agora na tela são aquelas imagens da câmera de segurança acoplada à farda ali na região do peito dos policiais. E aí, então, a informação que se tinha naquele momento, inclusive através de nota, a polícia militar havia se manifestado, é de que, chegando lá naquele local, o adolescente teria partido pra cima dos policiais e, com a faca em mãos, os policiais teriam se defendido, disparando aí diversas vezes contra esse adolescente de 15 anos. Agora, as imagens que se obtêm através dessa câmera de segurança mostram o adolescente já com as mãos pro alto, realmente o adolescente praticamente rendido, e aí, então, ele recebe os disparos. Ele estava bem longe dos policiais, a gente vê nas imagens, recebe os disparos e aí, então, os policiais algemam ele já no chão. Agora, a polícia militar informou que instaurou um inquérito pra apurar toda essa situação e a polícia civil também instaurou um inquérito pra apurar esse caso, a morte desse adolescente de 15 anos. Inquérito esse que vai averiguar se era necessária, realmente, essa ação dos policiais, de realmente atirar no adolescente, mesmo ele estando, né, visivelmente ali nas câmeras, praticamente rendido. Volto com vocês, Anoto. É, e acredito, né, Cláudio Aplet, ao contrário da gente que não tem a sequência da ação nessa imagem, né, porque nós temos até o momento que ele abre os braços, né, agora depois, durante os disparos, durante essa abordagem que você menciona que também ele foi algemado, quem vai investigar isso, a perícia, imagino que tem esse material completo, né, não somente até aquele ponto, pra ter a prova científica, né, a prova com a imagem do que aconteceu nessa abordagem policial, que, infelizmente, não avolta a vida do adolescente, né. O adolescente morre durante o disparo feito pelos militares nessa ocorrência.